Olá, estamos aqui no Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro fazendo o ensaio a flexão do Bambusa Tudóides. Hoje é 23 de 10 de 2017 e esse é o último copo de prova dos 12 que a gente fez. Correu tudo bem, tivemos algumas peças que caíram, que desaliou, mas faz parte do processo. E agora nós vamos fazer essa última flexão, mostrando um pouquinho para vocês do processo. Aqui fazendo os ajustes dos aparatos, dos acessórios, para distribuir bem a carga, segundo a norma ISO 22157. Parte 2, que é a parte que trata dos ensaios de caracterização físico-mecânica dos bambus em geral. Então aqui estamos terminando de fazer o alinhamento. Aqui são dois apoios com 1,20m de vão livre e dois aplicadores de carga, que a gente chama. Aqui a gente mostra a curva, na verdade é uma reta, está se acomodando aí. Lá no cantinho, aplicação de carga, 77, 87, 84. É o gráfico de carga, deslocamento. Em média está dando na faixa de 300, alguns um pouco menos. Vai romper a qualquer momento. A curva já está se estabilizando. Já caiu a curva. Então agora ele vai, já começou a trincar, mas vamos deixar ele um pouquinho mais para ver o limite. Como que é a ruptura. É isso. A curva já está se estabilizando. Obrigado.